Salve rapaziada, achei o Pula na Voz só pra deixar um recado A gente desenvolveu um QR Code que vai direto pro Insta do Gordox galera E pra usar é muito fácil mano, basta você pegar seu celular, colocar na câmera, apontar pra este QR Code que vai direto já pro Instagram do Molox Então segue lá, já deixa o like no vídeo e bora Entrem no meu Discord, por que que você vai entrar no meu Discord? Primeiro de tudo, você que é um gadão da porra, você vai curtir demais aqui velho, o que? O League of Garotas, você pode achar o seu duo da vida no meu Discord E se você é uma garota, entre lá, fale com o administrador, ele vai chamar você pra ouvir sua voz Se você for uma garota, você vai ser o League of Garotas, beleza? Segundamente, você não tá nem aí pras mulheres que nem eu, sabe o que que tem lá também, truta? MULA CHAMPIONS LEAGUE Como é que funciona o MULA CHAMPIONS LEAGUE? Como se inscrever, você vai lá e você vai ler aqui o tornozelo, meu querido administrador, fazendo torneio de 1 contra 1 Iaçu contra Iaçu, vem pro palo Possuir nível 10, coxinha prata no servidor, ou seja, você tem que entrar no servidor e conversar bastante pra você ficar nível 10 No meu servidor, que aí você vai conseguir jogar o campeonato Não ter histórico de mau comportamento no servidor Ficar evadindo sala, ficar gritando e blá 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 Adicionar no LoL o cacalista, tá ligado? Que é pra conseguir fazer ali a identificação dos jogadores que vão mandar E são dois torneios separados por Elos, ferro ao ouro e platina ao desafiante, beleza? Aqui tem todas as regras E olha só que da hora, mano, tem aqui o hall dos vencedores Campeão do torneio a primeira vez de Raelo foi o KKKL KKKKK E o do LoL foi o advogado Elias Entre no meu Discord e participe do MULA CHAMPIONS LEAGUE E quem sabe até eu não narro essa próxima edição Já viu, já que eu já atualizei o nickzada Que o pai, o pai voltou pra bem Voltou pra dançar com o Lea, com o Julietezinho Só pra dançar o índio com o Rega Alô Alô, tudo bom? Olha, eu tô ótimo Ah, que bom Oi, Estela, você realmente quer de suporte? Quero É que eu não sei farmar Nem eu, mas eu me divirto Aí, o nick dele é digno dos filmes, hein? Como é que é o nick dele? Chama aí Sete centímetros, porém fatal Meu amigo Salve, man, abraço Salve, man, abraço Que fofinho, velho Salve, man, abraço Caramba, a galera já tá aqui pedindo o Instagram da Estela Ô, rapaziada Ô, rapaziada, vai devagar aí, mano Vai devagar, rapaziada Alô, alô, agora vocês tão me ouvindo? Alguém tá me ouvindo aí no Discord? Tá, 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 tá Eu encostei aqui, tá com mais contato, velho Ah, mano, dá remake aí, mano Ah, mano, dá remake aí, mano Nossa, tá com muito, tá com muito retorno no TT Quem quer jogar? Já manda no Twitter Eu quero ver todo mundo no Twitter Agora, no último post que eu mandei Já dá o remake aí, vamos partir pra outra Remakezada Não, 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 não Senta, 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 guys Me... Já era É bom que eu arrumo Me chama, sou jungler Nutella seduzente Demorou O cara é bronze, mano Aí sim, velho Gostei dele Tem Discord? Deixa eu perguntar pra ele O cara é bronze, gostei dele Ah, não É a Estela que é bronze Viajei É porque eu não tenho gente pra jogar Flex Oi, prazer, Estela Eu sou bronze na sua lodo Procurando do Oi e tal Ah, tá 4 horas Demorou Tô falando sério, então, mano Vamos ruxar, vamos ruxar O máximo que eu posso te fazer É te ruxar pro bronze de novo Vou acabar com esse aço Ele não vai ficar sambando Foda que eu tomo um Red Bull Me lembro, já me dá uma analogia de vodka, vai Ai, ai, ai Com o jeito que esse cara tá me batendo Sai daqui Mano, tomei um preju aqui desse aço, mano A first moment Ih Puta merda Aí mostrou que é bronze Aí mostrou porque que tá no bronze Aí ela mostrou que realmente é totalmente diferenciada Uma suporte que se posiciona muito bem Ah, fora de posição Eu amo micão, tá? Toda vez que eu vejo ele, eu abraço ele Você abraça ele na posição ou fora de posição? Porque pode ser, às vezes, meio de lado Sei lá, um abraço meio de lado, meio torto Confia, Gordach, confia? Não Se bem que um abraço turtle seria na Serruane, né? Vai, eu tenho... Eu vou dar e-salve nele Tá indo, meu Deus do céu Vem, 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 vem É, eu dei o E pro lado errado Mas vai de sua? Foda que ia aumentar o risco Niii, fui seu lado, guys Fui seu lado Vai Filha da puta De boneco Desgraçado Gordão, fica tranquilo Ah, só fazer aula na Playlink que vai dar certo Vai dar Gordach parece o Jaquim, meu pão Ai, meu, eu tô passando mal, velho É o quê? Que boneco desgraçado, velho Morri Meia Caraca, mas ele acertou Eu não tinha como ter feito nada Aí a Pen fez a contratação da Malásia Galera, vamos tentar não ficar tiltado Beleza? Posso contar com vocês? Não Dentro de Summoner Drift Ah, tá Boa Vem com a nós, vem com a nós Eu vou aonde? Tô sem mana, cara Tô sem mana Tu solar ele, tu solar ele Tu solar ele, tu solar ele Vai, vai, confia Confia Confia, confia, confia Boa, menino Caraca, Nutella Quero que vontade de lamber Você todo, mano Passar Nutella no seu pé Ficar lambendo entre os dedos, velho Eu acho que você sola, hein Tu sola Tô filmando, hein Vamos, Nutella Corre, corre, corre Corre, ladrão Nossa, NA bot lane, velho Olha essa bot lane Parece eu subindo a ladeira, velho Sempre atras Sempre atras A galera do chat tá aqui mandando um nice try, Nutella Morreu, tudinho Minho, meu, 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 mil Ia se desceu, ia se desceu Vai, relaxa Pode,utinho Vamos Pode,utinho Eu amo Cancela Ele olsunou minha ult, velho 27,5 O que você achou? Sem mana, sem mana, velho Foi mal, foi mal Ele cautelou minha ult, ele cautelou minha ult também Jogou bem, jogou bem na real Eu não pensava que vinha por cima a ult do Veigar, velho Não vou conseguir fazer nada, cara Não vou conseguir fazer nada, cara Ai, você jogou muito Nutella Confia em você No seu potencial, truta Boa, Nutella Caraca, joga muito Na moral, Nutella Eu tinha que ficar Calma, calma, deixa Para, para, para Isso, cara Esse Yasuo joga muito, velho Cuidado Cuidado Relaxa, relaxa Da bom, da bom, da bom ainda Da bom ainda Eu Eu Tá maluco, mano Respeita Minha história Vai Vai Descendo Vai Descendo Não E dando dicas a outros jogadores Corre Correio Tomou uma pedrada na cara Na minha cara Na minha cara aqui Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos nos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato O 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 Alguém pega esse bicho aí Você vai pra onde ver? Você acha que você vai pra onde? O 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